O Minha Paróquia de hoje está no bairro Coração Eucarístico, na região noroeste de Belo Horizonte, para a gente conhecer um pouquinho da história da paróquia Coração Eucarístico de Jesus. No dia 2 de maio de 1959 foi criada a paróquia Coração Eucarístico de Jesus. E quem vai contar para a gente um pouquinho mais dessa história é o paróquio Monsenhor Éder Amanteia. Monsenhor, como que surgiu a ideia de se fazer uma paróquia aqui no Coração Eucarístico? O nosso seminário provincial Coração Eucarístico veio para cá na década de 30. Na década de 50 sentiu-se a necessidade de ter um local onde os seminaristas pudessem também fazer um exercício da pastoral. Então foi criada a paróquia na Vila São Vicente, que era uma grande favela que tinha ao longo da Via Expressa. E o primeiro paróquio foi Dom Arnaldo Ribeiro, que na época era o reitor do seminário. Depois ele foi nomeado para outra paróquia e veio para cá o padre Guilherme Krischer, que era um alemão, que ficou até 66. 66, ele teve um acidente, então a paróquia foi entregue aos cuidados dos padres dos Sagrados Corações, lá no Padre Eustáquio, que ficaram até 74, quando eu fui ordenado padre e vim para cá. Quando eu cheguei aqui, a igreja ainda era lá dentro da favela. E nos anos 76 e 77 nós fizemos então o projeto, a PUC nos ajudou a fazer o projeto e foi executado então com a ajuda de toda a comunidade. Nós temos hoje esse templo que foi construído pela comunidade. E hoje quais são os trabalhos que a paróquia tem voltados para a comunidade? Nós temos trabalhos em aspecto social, então tem a Pastoral da Sobriedade, que trabalha na Escola Estadual Pedro Dutra, com a prevenção. Nós temos o projeto Conviver com Coração, que é para gerar renda. Tem o projeto Vida, que trabalha com crianças. Temos a distribuição de cestas básicas. Tem o Bazar Maria de Nazaré, que reúne senhoras para costurar, confeccionar as coisas e depois então vender para o benefício da paróquia. E tem a parte de espiritualidade também, texto dos homens, o Apostolado da Oração, a Pastoral Juventude, e vários outros trabalhos que a gente realiza aqui também, que são comuns em quase todas as paróquias. O projeto da cesta básica surgiu a partir da criação da paróquia mesmo. Eram pessoas que passavam aqui e pediam ajuda, estavam em situação de vulnerabilidade. A partir daí, então, a paróquia começou a fornecer essas cestas. Mas, de uns quatro ou cinco anos para cá, esse projeto se tornou mais organizado. O Mons. Olévia, nosso paróquio, convocou as assistentes sociais para fazer um levantamento prévio das famílias necessitadas. E também a gente tenta fazer um trabalho de desenvolvimento social. Ou seja, começa a levantar a escolaridade, dessas crianças que estão frequentando a escola, encaminha, às vezes, pessoas adolescentes para cursos técnicos. Aqui perto a gente tem a escola do Senai. E assim a gente tenta fazer um desenvolvimento, não só físico, ou seja, matar a fome das pessoas, mas também um desenvolvimento de conscientização da cidadania dessa população. Muitos chegam e falam, olha, a partir do mês que vem não precisa mais, porque o pai arrumou um trabalho, o filho arrumou um trabalho. Então, a gente dispensa e isso dá oportunidade para a gente poder assistir outras famílias. A sensação é sempre de alegria, de satisfação, de ter a missão cumprida. Ou seja, nós, cristãos, estamos aqui para realizar o reino de justiça, de amor e de paz que Cristo veio pregar. O projeto Conviver com o Coração surgiu há 13 anos, a partir de um grupo de mulheres que queriam trabalhar, fazer um trabalho voluntário na comunidade. E pelo fato de existirem aqui algumas comunidades carentes do nosso entorno, a gente percebeu que a gente poderia trabalhar com algumas mulheres que não tiveram acesso ao mercado de trabalho, ou à própria escola. Então, criamos coragem, fomos até o Mons. Ereder, ele nos apoiou, nos cedeu um espaço aqui na comunidade, e daí surgiu, começou a funcionar o projeto. E a gente tem lá em torno de 25 mulheres que aprendem artesanato para gerar renda para elas. E o interessante é que muitas mulheres que achavam que só tinham vocação para ser donas de casa, se descobriram artesãs. E muitas delas hoje já caminham sozinhas. O fruto desse aprendizado com as voluntárias permitiu que elas gerassem a própria renda, são donas de casa, continuam cuidando da casa, mas também trabalham, ajudam no orçamento da família, fazendo artesanato para gerar renda para a própria família. Nós temos muita coisa bonita, fazemos os bazares, são dois bazares por ano, que a gente faz para ajuda à paróquia, as necessidades da paróquia, o dinheiro todo é revertido para ela. Na comunidade a gente faz reuniões serestas, tudo que é fés, bingos, nós já fizemos muita feijoada, muito jantar, tudo para ajudar na construção desse nosso templo. O Projeto Vida, ele nasceu de uma necessidade da paróquia de estabelecer um vínculo maior com o povo, sobretudo com as crianças e adolescentes da vila. E as crianças se reúnem geralmente no sábado, de 9 às 11 horas, e dentro desse horário nós desenvolvemos atividades diversas. Primeiramente eles chegam, nós temos um momento de roda, partilha, espiritualidade, a gente desenvolve vários temas, temas relativos à atualidade e também dentro da espiritualidade. E depois a gente desenvolve atividades como capoeira, que as crianças gostam muito, atividades artesanais, brincadeiras lúdicas, e depois eles recebem um lanche também, que para eles é muito importante. O sentimento meu é um pouco a proposta do Papa Francisco mesmo, de uma igreja em saída. É sair dos grandes muros, é ir ao encontro desse povo que sofre, é ir fazer parte dele, porque nós somos um único povo. E o meu sentimento também, a impressão que eu tenho, o sentimento que eu tenho, é de que dentro de cada um de nós existe um fio, e esse fio ele é chamado de amor. E a partir do momento que nós nos encontramos, esses fios vão se entrelaçando e formando uma grande rede. Essa rede é a rede do bem, que ela vai se espalhando pela paróquia, pela comunidade e pelo mundo. E a partir daí acontece uma grande transformação na vida de todos que estão ligados nessa rede. A Pastoral da Sobriedade surgiu aqui na paróquia há 15 anos mais ou menos, e com um trabalho a pedido do Monsenhor Éder de prevenção ao uso de drogas. A Pastoral da Sobriedade, ela desenvolve diversas ações, a ação de prevenção, a recuperação e outras. Nós acreditamos que você trabalhar valores com aquelas crianças, formando, participando da formação da personalidade dela, e informando, levando a informação de acordo com cada idade, porque tem as crianças pequenininhas que entram no primeiro ano com seis, seis anos e meio, sete, e as do segundo, esses são menores, até oito anos, mas a gente já faz esse trabalho. Porque à medida que você trabalha valores, eles vão sendo assimilados pelas crianças, e a gente acredita, não fica só com elas, elas levam para casa. O que representa a paróquia é solidariedade e também serviço. Solidariedade porque tudo que a gente pede à comunidade, a comunidade está solidária com aquilo que a gente está fazendo. E o serviço também, são muitas pessoas que trabalham, que ajudam, e que hoje o que nós fazemos é porque tem aí os leigos que nos ajudam. Hoje nós conhecemos um pouco da história da paróquia Coração Eucarístico de Jesus. Você quer ver a sua paróquia aqui? Então mande mensagem para a gente pelo WhatsApp 996-428-473 ou pelo Facebook, arroba TV Horizonte Oficial. Até semana que vem. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto